Aprenda a editar seus vídeos e até o mar tava coberto em um dia no curso de edição de vídeo com os irmãos Bialaga! Novidades da Ubisoft, novidades que quase não é novidade Ubisoft só não se der um jogo todo ano Começando pelo que? White Dog Lixo White Dog Lixo? Legions Do porco aqui ó White Dog, vou ser bem sincero O último já O primeiro legal, dois mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo Tá uma merda! White Dog Lixo Mais do mesmo Me empolga! NÃO! O quê? Não tenho a mínima ideia do que falas Sinceramente, o White... O que? É chato pra cara! Sinceramente, o White Dog Lixo não me empolgou em nada É um jogo legal, tem fãs Eu já comecei a perder o tesão pro White Dog Lixo Legal! Um vídeo incrível, o ator perde de verdade no vídeo lá A novidade que agora o protagonista, quando você for jogar o jogo, você pode escolher se você quer ser mulher ou se você quer ser homem O protagonista se transforma Tá engasgando por quê? É... Nato Nobles Seu uísque é Nato Nobles Ah! Então assim, só mostrou um CG com o ator de todo mundo Nossa! Sinceramente, tem umas imagenzinhas Olha o que eu fiz, ó Quando eu vi, ó Igual o He-Man quando tem correndo, Zé Pato Foi um CG com o ator que todo mundo gosta, mostrou algumas imagens paradas do jogo Far Cry Eu joguei todos O último das irmãs gêmeas lá Foi o único que eu não joguei até o final Desisti, me cansou Começou Começou a ficar também Mais do medo Mais do leio É um jogo Se criar uma história interessante Né? O sabor superior de Nato Nobles Né? Conquista na primeira dose Se criar uma história interessante, dá vontade de jogar Então fiquei... Esse eu fiquei interessado pra ser bem sincero Bem, Far Cry Desconheço Nato Nobles Aí vi realmente uma novidade da Ubisoft Magaliupri Magaliupri Você não é chato pra cara Mano! Clique assim pro Magaliupri Enlugue esse lugar E você pega 1, 2, 1 Não, clique Hyperscape O Beto Royale do Ubisoft O que que ele é? É aquela franqueira que eles querem o quê? Ficar bilionário Que hoje o Beto Royale é dinheiro na seta A molecada joga Pede seu teu Escondo mágico Onda de água Tira até laneado É joguinho divertido? Não A molecada gosta? Gosta Eu acho legal? Não Tá tão parecido Que se você é outro Não sabe quem Qualquer qual olha os negócios Exatamente O que eu sinto falta de identidade Sempre está vendo o mesmo jogo dos outros caras Até o visual Descopio aquele visual coloridinho Tudo Mas por que tem que ocupar? Olha a menininha bacana O carinha descolado Azarinha mutilota do futuro Olha Sinceramente Parece uma cópia dos outros Não vi nada muito incrível Tem suas particularidades? Tem Os caras não estão querendo arriscar É isso Quer fazer igual os outros para ganhar dinheiro Mais uma novidade que eu falei Ah que vontade de jogar Mas a grande novidade para mim Para A grande novidade Assassino Kleber Viking Vale a rara Na minha inocência de imbecil Quando eu vi o trailer em CG Que diziam que era para a nova geração Os idiotas acharam Acreditaram Acreditaram Vai ser esse gráfico aqui A Diolio falou Vai ser assim Para a nova geração vai ser assim Óbvio que eles mostraram o gameplay da geração atual Mas mesmo para a geração atual Assassino Kleber Nenhuma coisa Vai ser aquilo Os últimos dois Assassino Kleber Eu gostei tanto que eu platinei os últimos dois Então não é um jogo que eu não gosto Eu sou muito fã do Kleber Mas em todos eu sinto que não muda quase nada Tem suas mudanças Sempre tem Uma mudança aqui Um modo de luta diferente Tem os chefão Tem ele feito um lobo Nesse aí bem legal Eu achei bem legal Mas ao mesmo tempo eu falei Cara é a mesma coisa Kleber O Kleber vai lá e vai nos lugar Bate todo mundo Sai correndo Sobra a escada Eu achei Vai dar cada vez Menos vontade de jogar o Kleber Eu peguei ótimo Você nunca jogou nenhum Mas Então vou ser bem sincero Eu adoro os jogos do Ubisoft Sempre jogo Só que cada lançamento deles eu perco mais a vontade de jogar Tipo Hot Dogs novo Não estou nem um pouco a fim de jogar Firefly 6 Também não quero Você peidou Não Puta esse cachorro peidou Firefly 6 Também não estou com vontade de jogar Também não O Hyperspace Não Eu estou fazendo câmera por ser muito fã Gosto da temática viking Acho legal Vou jogar sim Mas não vi nada que falasse Nossa mudou Podia ter uma mudança total E não tem Então achei fraco Achei hashtag Zezana Além de tudo O fato de você ter que pagar por isso Mas de graça o que você tem? Aplicativo Megalup Não Calma E também tem designcap.com Esse é verdade Designcap.com Pra você que não tem habilidade pra fazer as suas miniaturas Não tem habilidade pra fazer papéis gráficos Não tem habilidade pra fazer cartazes Você pode entrar nesse designcap.com É verdade Você é patrocinado? Eu não sei Você tem patrocínio seu agora, pessoal Você vai mexer assim Eu ganhei dinheiro só por você Tô dando meus p... Por isso que você tá caindo com a tua namorada Quer viajar Por que eu não tomar no seu... Como é que você tem patrocinador? Porque eu não tô nem sabe o que você tem patrocinador Depois de coberta forrar das câmeras Pode entrar de grátis Olha lá, tem várias coisas que possam pra te ajudar E é sensacional Designcap.com A minha indicação Diversa Diversa Pra você que tá assistindo Rodrigo Soletri Designcap E aí Sni... Cache Obrigado.